Antigão de estrada aí o seu Paulo aí, vamos mostrar o caminhãozinho dele aí ó, vamos ver oito aí ó, anda bem esse caminhão aí seu Paulo, anda bem, sobe bem né, anda e sobe que é um, chega a sobrar o motor, quantos anos de estrada já seu Paulo, tem uns 32 anos, é, faz tempo já que tá na estrada aí, faz tempo, e o caminhãozão aí é chique doido, igual a cor, como é que funciona esses negócios de PX ali seu Paulo, tem que registrar na Anatel, a maioria não registra, não, a maioria não registra, é, o certo tem que registrar, mas a polícia não invoca não, não dá multa, eles não pegam, é, pelo menos toda vida eu tive esse negócio, nunca tirei a carteirinha, é, esses caras falam que tem que registrar, se a polícia toma o rádio, prende, eu trabalhei aqui na, aqui na, jacarei pra São Paulo aí na areia aí, toda vida eu tive PX, nunca, mexeram, não invocarem com nada não, a não ser que o cara faça alguma putaria, alguma coisa muito, tipo entrar na frequência da polícia, usar pra malandragem, é, mas é bonito, que ano que é esse caminhão aí seu Paulo, 2011, é, chique demais hein, ele é automatizado também ou não? Ele é semi automático, posso entrar lá, vamos dar uma olhadinha ali? Não, que isso, olha só rapaz, bonito demais hein, chique, ó, é quase igual o meu, só que, deixa eu ver, Aí ele tem uma embreagem, essa aqui né, senhor, essa embreagem o senhor usa ela pra que? Só pra, sair e parar, só? Ele não é que nem aquele lá que não tem embreagem, não, esse tem que engatar, depois que o senhor engata o drive dele aqui, tem que pisar na embreagem, a primeira só, Cara, é muito bonito, olha só, tem um beliche ali em cima, Cheguei de Brasília, não deu tempo nem de limpar, não, mas tá bonitão rapaz, Olha o PX dele aqui, esse PX pega longe, é senhor? Ah não, isso aí é, é só não, pra você ficar zoando ali, é um simplesinho, é? É, um simplesinho, isso aí não dá viol pra ninguém, não, tá, tudo de couro rapaz, muito bonito hein, Eu lembro, é praticamente a mesma coisa que é com o R440, Olha o que muda o motor hein, É a única coisa que muda, acho que é só o acabamento, Deixa eu dar uma ligadinha nele aqui, senhor, Olha o barulhão, Olha o resgatado, Rapaz, a diferença é, É a bruta, rapaz, ó, Diferença bruta, meu, Nossa, dá pra sentir no pé a diferença, É um todo mundo. Upload,